Mas essa daí também tá recusada aí, viu? Loirinha Ela aí tá recusada porque me arrastou lá no barraco foda Um bagulho que é mentira Eu fiquei com ela uma vez Eu só dei beijo nela, ela saiu falando pra todo mundo que Que sambou Que sambou não, que mergulhou Mergulhou no leite Não mergulhou não, mas se tivesse mergulhado Ela falou que jogou um basquete? Jogou um basquete, caiu de boca na cesta E é mentira? É mentira, eu não fiz isso com ela e você tá recusada Se eu tivesse feito, eu ia falar aqui que eu não tô nem aí, não, eu não falo nem É, realmente, ele fala É, lógico que fala Próximo Sarinha Sarinha, você tá recusada Eu não gosto de você, Sarinha Por que eu tô nem aí, não falo nem aí, não falo nem aí